Música A nossa proposta foi trazer um transmissor de energia elétrica sem fio proposto por Nikola Tesla que tornaria possível a transmissão de energia elétrica sem necessidade de cabos. E aqui a gente trouxe um protótipo funcional para a prova de conceito que está transmitindo 15 watts que é uma potência bastante considerável. O nosso projeto, por não utilizar fios, ele tornaria talvez o custo de implantação de um sistema de distribuição mais barato e também não agrediria o meio ambiente com a instalação de torres de transmissão e cabos. E a energia seria livre e gratuita, porque ela estaria no ar e todo mundo poderia captar. E a gente também trouxe um projeto de um buscador de internet open source que seria uma engine de busca para pequenos municípios e cidades que queiram valorizar o conteúdo local e escolas públicas, outra vez para um dia competir com o Google. Música Música Música